Todo mundo me pergunta, como é ser filha do Din Ouro Preto? Suave Não sei, eu acho muito tranquilo, vamos ficar sérias agora Porque ele é um pai muito presente, ele sempre foi um pai muito presente Na minha vida, então tipo, por muito tempo na minha infância eu nunca entendi O que eu ia fazer todo fim de semana? Eu nunca tinha entendido a dimensão e o quão famoso você realmente era Pra mim você só era um pai que trabalhava no fim de semana em vez da semana E você sempre foi muito presente na minha vida, ele sempre tava tipo... Ele é um paizão, galera Então tipo, pra mim eu só fui perceber que ele era famoso e que ele era o Din Ouro Preto Quando eu era tipo, muito mais velha, então... Pra mim ele só era um pai qualquer, muito presente Ele sempre ia pras minhas coisas de balé, ele ia me assistir na natação Lembra da natação? Lembro Eu amava quando eu ia me assistir na natação Foto de mim deve ser no balé, se vocês quiserem Da natação tem você de toquinha nadando E eu fazia balé, uma época, era tipo aqui no final da rua Ah é, eu ia a pé Eu ia ser filha dele, tudo isso só me dá muito orgulho de ser filha dele Eu acho que hoje em dia Eu acho que é isso que eu sinto Porque quando eu era pequena eu não tinha ideia, né? Tipo, eu lembro até na época do seu acidente O acidente foi em 2009, não foi? Você tinha 10 Eu tinha 10 anos E eu lembro que minha mãe não contava muito pra gente o que tinha acontecido Eu sabia que tinha tido um acidente Foi, foi, eu lembro que a mãe não contava pra gente, bom, eu não tinha ideia, né? Eu tinha 10 anos e era muito pouco E eu sabia que, tipo, não tava tudo bem Porque a minha avó tava aqui com a gente Ela ficava aqui, minha mãe não dormia muito aqui Ficava no hospital Ela dormia no hospital toda noite Bom, mas não chega desses assuntos Então vamos fazer o seguinte Dependendo de como esse vídeo Não, eu quero mais perguntas Não acabou por aqui, galera Eu quero falar mais Você acha que foi um momento de fama Eu tenho que aproveitar aqui, entendeu? Olha, a Bebel entrou na Universidade de Nova York E eu lembro Eu lembro até hoje o dia que você entrou Eu também lembro Você lembra? Eu lembro Eu cheguei, eu vou contar E eu lembro também antes de você entrar Que eu tava achando que você não tinha as notas, lembra? Você deu uma puta bronca ali na Copa Eu vou contar Os meus pais, tá? Vou contar Ele é muito bom Meu pai é um paizão Minha mãe também Mas eles não confiavam muito que eu ia entrar na... Não sei por que vocês tinham tanta... Porque a escola disse que você não tava Comparecendo Com as suas notas não eram boas É, porque nos meus últimos anos Eu tava meio tipo de saco cheio da escola E sei lá o que E eu tava... Isso foi na verdade antes dos meus últimos Eu devia ter uns tipo uns 16 anos Eu tava de saco cheio Eu não tava ligando pra escola Aí eu levei uma puta bronca Eu posso falar palavrão? Qual que você quiser Eu levei uma puta bronca Da escola Aí eu lembro dos meus pais Porque isso é uma coisa Meus pais sempre foram muito exigentes assim Na escola Com nota Enfim A gente nunca... Nossa, isso é outra história que eu vou contar Eles nunca deixavam a gente matar a aula Tá? Nunca Ninguém deixa, Bel Você acordou com fólica Tipo... Você acha que algum pai deixa o filho matar a aula? Se você acordou, tipo... Ah, eu não preciso ir pra escola? Não, mas tipo, calma Você acha que eu não toco quando eu tô doente? Eu sou o assunto agora Não você Tá Voltando Aí meus pais não deixavam a gente matar a aula por nada Por nada A gente só podia matar a aula se a gente tava com febre Você lembra? Só Tipo, eu podia estar morrendo de dor de barriga Bel, todas as famílias do mundo Não, você tá com uma puta caganeira, desculpa E aí uma dor de barriga, alguma coisa Claramente seus pais vão falar Fica em casa, tá? Amor, se você estiver doente, sim Então, mas eu falava, tipo Putz, eu tô com dor de cabeça Eu tô com dor de cabeça Não, vocês inventavam coisa pra matar a aula É diferente Ah, ponto é que... Não, né? Deixa eu contar Ponto é que a gente nunca podia matar a aula Se... A regra era Se você tá com febre, você pode matar a aula Aí tá O que eu fazia Não é isso Se você tá com febre, pode faltar a aula Você não tá matando a aula Daí o que eu fazia Fica a dica, galera Se você ainda tá na escola Eu fazia assim, ó Minha mãe entrava no meu quarto Me dava o termômetro Aí eu ficava, tipo Mano, eu tô muito doente Sei lá o que Às seis da manhã, tá? Aí eu colocava o termômetro Do lado da minha cama Tem um... Na cabeceira Tem um... Como chama? Abajur Um abajurzinho Aí eu falava Nossa, mano Vocês acham que você é a primeira A esquentar o termômetro no abajur? Deixa eu contar Eu me achava ingênia Eu tinha dez anos de idade Eu pensei nisso Aí eu falei Mano, pega um copo de água pra mim Por favor Aí ela descia Era o tempo exatamente Pra eu ir lá Queimava o termômetro Colocava de volta Eu tava com 40 de febre Aí ela deixava eu matar a aula Era muito Eu sei fazer isso Mas o que a gente tava falando? Por que eu tô contando as histórias? Ah, você tava vendo? Aí tá Aí eu tava, tipo Meio foda-se pra aula Não tava querendo ir pra aula Mas aí nos últimos dois anos Eu tava, tipo Esforçada Porque daí eu, tipo Sei lá Amadurecia Eu queria ir pra fora E sei lá o que Então eu fui super bem Tirei super notas boas E eu entrei com notas boas, tá? Você nunca foi boa de testes Na hora de fazer a prova Você ficava super nervosa E aí saiu uma nota ruim Ah, mas aí na escola Eu entrei com as minhas notas da escola Não conheci de sim É Bom, aí eles mandam um e-mail E era às cinco da tarde Eu nunca vou esquecer Porque até Minha aula ia até às três da tarde Aí eu fiquei enrolando na escola Tipo, porque eu não queria ir pra casa Porque eu tava super nervosa Fiquei enrolando Sei lá o que Nenê Aí eu cheguei em casa E aí eu falei, tipo Tá, saiu Vamos abrir Aí veio toda a minha família no meu quarto Tava meu pai, minha mãe, meu irmão Sei o que Aí eu tava assim Eu tava num cantinho Eu abri Eu comecei a derrar Você lembra? Aí você começou a derrar Minha mãe começou a derrar Todo mundo Ah Eu falei, eu entrei Aí eu entrei E faltam mais dois anos Eu tô no meu terceiro Ué, falta Um ano e pouco Um ano e meio Agora tá sendo a distância Tá tudo online Esse semestre E tá desde março sendo online Eu fiz metade do semestre passado E agora esse semestre inteiro Até dezembro Antes da Bebel ir A Júlia já tinha ido Então quando a Júlia Quando a Bebel foi A Júlia já tava há três anos Eu fui no último ano dela No último ano Então a Júlia já tava há três anos Então a gente já tava acostumada E quando a Bebel vai A casa fica só com Afonso Dos três filhos Fica só um pra trás Fica o maior vazio A casa Nós somos originalmente cinco Nós távamos em três Isso é engraçado, né? Porque fazia muito tempo Que a única coisa boa Que a pandemia trouxe Foi poder estar todo mundo junto Sim Porque fazia muitos anos Que não tava todo mundo junto Se eu tava no Brasil A minha irmã não tava Ou tipo, férias Era muito pouco tempo Aí no começo até estranhava Assim, na pandemia A casa cheia, né? Galera Se vocês me quiserem De volta aqui Comentem Ou a gente pode filmar pela casa A gente pode fazer um dia Na minha vida A gente pode fazer um Kardashians aqui em casa Ouro pretos Entrar na vida dos ouro pretos A gente pode fazer perguntas e respostas Com Bebel Ouro Preto Algum dia eu vou ser famosa Me esperem, galera É isso aí Beijo Se inscrevam no canal Se vocês quiserem ver mais da gente A gente vai fazer perguntas e respostas Com Bebel e Dinho Se inscrevam no canal Liken, curtem Mandem pros seus amigos O que mais falam? É isso aí